Eu estou nas andanças Desta vida, Senhor Esperando em Ti vou ser cheio de Ti Quero ser vencedor Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Nem além das fronteiras Destes pampas eu vou Vou servindo a Ti do Senhor Reina-se, Jesus é meu pastor Nem além das fronteiras Destes pampas eu vou Vou servindo a Ti do Senhor Reina-se, Jesus é meu pastor Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Bem além das fronteiras Destes pampas eu vou Vou servindo a Ti do Senhor Reina-se, Jesus é meu pastor Nem além das fronteiras Nem além das fronteiras Destes pampas eu vou Vou servindo a Ti do Senhor Reina-se, Jesus é meu pastor Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Deixa Deus te usar, meu irmão Deixa Deus te usar Em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele vai operar Deixa Deus te usar